Os programas sociais brasileiros de combate à fome e à miséria são destaque no mundo inteiro e já foram premiados em vários países. Para replicar este exemplo, o Banco Mundial selecionou o Brasil entre uma das nações que fazem parte de um projeto chamado WWP, sigla de World Without Poverty, ou em português, Mundo Sem Pobreza. O IPEA, o Programa das Nações Unidas, PNUD e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome são parceiros do banco na iniciativa. E nessa edição do Panorama IPEA, vamos discutir os objetivos do WWP. Para este debate, recebemos em nosso estúdio, Marcelo Neri, Ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos e Presidente do IPEA. E também Débora Wetzel, Diretora do Banco Mundial para o Brasil. Ministro Marcelo Neri, Diretora Débora Wetzel, muito obrigada pela participação no Panorama IPEA. Diretora, eu queria que a senhora explicasse como surgiu a iniciativa do WWP e como é que o Brasil foi inserido no projeto. O presidente do Banco Mundial, o Dr. Jim Yong Kim, quando ele assumiu o posto do presidente, ele quer explicar e mostrar o lado da implementação dos programas e dos projetos mundialmente. E um dos grandes métodos do Banco Mundial é a redução da pobreza e a redução da desigualdade. E todo mundo sabe que o Brasil é o exemplo mundial nessa área. Agora, por isso, o presidente Kim, quando ele se reuniu com o ministro Mantega nas reuniões do Banco Mundial em Tóquio, ele pediu ao ministro se ele queria participar nesse projeto do banco para mostrar a todo mundo como o país pode fazer esse tipo de trabalho. Sim. Ministro, e como é que o IPEA, que é um dos parceiros brasileiros nessa iniciativa, está colaborando? Qual é a participação do IPEA aí? Quer dizer, o IPEA tem uma relação já de longa data com esses vários parceiros, o próprio IPC das Nações Unidas, sediado no IPEA. Temos uma relação de longa data com o Banco Mundial em vários projetos, com o MDS. E, na verdade, quer dizer, a principal participação é através de publicações, seminários, atividades de pesquisa, mas essa iniciativa da WWP está instigando o IPEA a ampliar um pouco as suas fronteiras. A gente, por exemplo, está montando uma sala de sigilo para lidar com registros administrativos do Bolsa Família, por exemplo, entre outros, facilitar a vinda de pesquisadores de fora, montando programas para que as pessoas de outros países consigam olhar os dados brasileiros. Então, tem uma série de... a gente pensa o WWP como uma plataforma onde atividades relacionadas ao combate à pobreza, elas podem ser vistas desde outros países e também existe um processo de exportação um pouco dessa tecnologia de diálogo para dentro do país. os estados, os municípios que começam a desenvolver programas de combate à pobreza ligados ao Bolsa Família, eles também vão se beneficiar dessa iniciativa. Débora, assim como o ministro acabou de citar aqui, o Bolsa Família reduziu muito a desigualdade social e também a pobreza, chegou à metade, né? Em dez anos, o programa reduziu de 9,7% a população pobre para 4,3%, isso apenas em uma década. De que forma este programa o Bolsa Família pode influenciar ou está influenciando outros países na criação de programas sociais de combate à miséria? O Bolsa Família e o Brasil sem miséria também tem uma influência enorme nas outras partes do mundo. Nós estamos trabalhando em muitos países, mais de 40 países, sobre sistemas de proteção social e como a gente pode melhorar a situação da pobreza. Nós temos muitos grupos de aprendizagem, muitas áreas onde a gente quer saber mais como o Brasil faz esse resultado. E nós temos também experiência específica. Por exemplo, no ano passado, o governo do Vietnã chegou aqui, ele estava pensando como nós podemos introduzir um tipo de programa para apoiar a população do país. Ela não tem muitas ideias, mas nós fizemos uma visita para o Brasil com o governo, com o primeiro ministro deputado. E depois dessa visita, ela tem muitas ideias e agora nós estamos fazendo um projeto com elas para implementar um programa que não é mesmo com o Bolsa Família, porque cada país tem diferenças, mas tem uma inspiração do Bolsa Família e do trabalho em geral do Brasil. Agora, a influência desse programa e do Brasil nessa área é muito, muito importante. A gente recebe a cada ano uma quantidade de comitivas, não só de países pobres, mas muitas vezes países europeus que querem apoiar. Nova Iorque, muitos anos. Então, um pouco essa iniciativa também é uma plataforma para nos ajudar, porque senão também a gente só fica recebendo essas missões. É interessante você promover cursos, botar todos para promover uma rede entre essas pessoas e também é para, vamos dizer, dar mais escala e efetividade ao que já tem sido feito nos últimos anos. Fazer um verdadeiro intercâmbio, né, ministro? Agora, tem também a questão de que o Bolsa Família é muito citado, mas ele sozinho não conseguiria chegar aos resultados que temos hoje. Na opinião do senhor, quais são aí os outros programas ou as outras ações de governo adotadas pelo Brasil que fizeram com que o país chegasse hoje a esse nível de redução da miséria? Quer dizer, como você disse, a pobreza caiu em 10 anos, pouco mais da metade. Se a gente for dividir, metade foi o efeito de crescimento e metade é o efeito de redução de desigualdade. Desigualdade, o Brasil caminha por esse caminho do meio. Bolsa Família representa em termos de desigualdade mais ou menos uns 17% da queda da desigualdade. Não é o principal protagonista. Previdência Social tem um papel importante, vinculado ao salário mínimo, mas não apenas. Mas tem um aspecto que eu acho que é fundamental, que é o seguinte, o Bolsa Família, mais de qualquer programa, consegue esse 17% de redução de desigualdade. Foi com um custo fiscal relativamente baixo. Ele é o programa mais efetivo, assim, cada real que você gasta, é aquele que chega mais no mais pobre dos pobres. Então, basicamente, o Bolsa Família responde por 17% da redução da desigualdade, é um custo fiscal pequeno. Agora, o grande protagonista da redução da pobreza e da desigualdade no Brasil é a renda do trabalho. Isso é resultado, obviamente, de políticas educacionais, do movimento do mercado de trabalho dos últimos anos. Mas é um... e isso, inclusive, é bom. Quer dizer, o Brasil não está colocando todos os ovos na mesma cesta. Está crescendo, está reduzindo a desigualdade, o mercado de trabalho está funcionando, programas sociais estão funcionando de vários tipos. Então, isso, vamos dizer, diversifica os riscos da pobreza brasileira em relação a mudanças. Bom, o nosso debate continua daqui a pouco. No próximo bloco, você vai ver como está a participação do Ministério do Desenvolvimento Social e do PNUD neste projeto. Voltamos já. Voltamos com a nossa discussão sobre o programa WWP do Banco Mundial, que mostra ao mundo as boas práticas do Brasil no combate à miséria. Confira agora como o Ministério do Desenvolvimento Social e o PNUD estão colaborando com o projeto. O Brasil se colocou o desafio de enfrentar a pobreza e reduzir desigualdades. E colocou esse desafio no centro da sua agenda. Essa, eu acho que é a grande lição, é a grande diferença, é a grande questão que está colocada para os outros países. E o que garantiu que isso se tornasse efetivo é que nós temos um programa dinamizador do cadastro único, que é o próprio Bolsa Família. Então, por que o cadastro único funciona? Porque as famílias querem estar no cadastro único para ter acesso ao Bolsa Família, que é, digamos, um programa que funciona como âncora para que o cadastro seja de interesse da população. Então, ele não é só de interesse do setor público, ele também é de interesse do beneficiário. O PNUD está trabalhando há vários anos com o governo brasileiro, com o IPEA, com o MDS, na promoção e no análise das políticas sociais do país. Essas políticas têm sido extraordinárias, muito bem sucedidas. E nesse contexto temos estudado e trabalhado para a promoção internacional dessas novas políticas. O Brasil tem mostrado que é possível. O Brasil mostrou que um país multicultural, democrático, nos trópicos, pode, em pouco tempo, mudar uma situação de exclusão e de desigualdade de muitos círculos. Temos um estudo que mostra, que fizemos também com o IPEA, que o IDH brasileiro, nos últimos 20 anos, melhorou quase 50%. Isto praticamente sem precedentes a nível global. E, ao mesmo tempo, o Brasil inova constantemente as suas políticas. Não é só fazer isso, mas o governo brasileiro, as autoridades brasileiras, o povo brasileiro não está satisfeito com isso. Quer melhorar ainda mais. Ministro, a ministra Tereza Campelo citou na matéria a importância do cadastro único no Brasil e como ele realmente funcionou. Porque não é uma tecnologia recente, já existe em outros países, mas no Brasil funcionou muito bem, exatamente porque fez com que a população se interessasse em ser cadastrada e não apenas o governo estava buscando essas pessoas. Como é que o senhor avalia esse método? Acho que é um método muito interessante. Ele tem a figura do governo federal, mas tem um papel fundamental dos municípios. Nesse processo são aqueles que buscam. Acho que hoje em dia a gente tem uma verdadeira plataforma. A gente sabe até melhor onde estão os pobres do que até outros grupos da sociedade. E, na verdade, o cadastro e o próprio Bolsa Família é, num certo sentido, apenas o começo. Ele é uma plataforma, a gente estava discutindo ontem num seminário. Quer dizer, quando teve uma crise mundial de alimentos, o governo resolveu, em 2007, que até beneficia o Brasil, o governo brasileiro rapidamente decidiu, não vamos reajustar o Bolsa Família, porque afeta mais os mais pobres. Tem vários casos, por exemplo, de estados e municípios que estão desenhando programas locais de combate à pobreza, baseados no Bolsa Família. E o que é mais impressionante em tudo isso é a velocidade. Hoje em dia, estados e municípios podem, em dois, três meses, botarem no ar um programa chegando na ponta, extremamente efetivo, graças à infraestrutura do Bolsa Família e do Cade Único. Diretora, o relatório sobre o desenvolvimento de 2014, inclusive, que foi lançado recentemente, uma cerimônia no IPEA, esse relatório é do Banco Mundial, né? E ele tem como tema a gestão de risco para o desenvolvimento. Nesse sentido, será que podemos dizer que a experiência brasileira de transferência condicionada ao dinheiro, à ajuda de reduzir riscos, pode ajudar a relevar ou então diminuir os riscos na questão de problemas de saúde entre a população, por exemplo? Sim, um sistema como o Bolsa Família ajuda as pessoas que são muito vulneráveis na sociedade. Tem pessoas que chegam acima do nível de... Elas saem da pobreza, mas tem muitos choques que chegam em famílias. Tem choques de saúde, choques de renda, vários choques. Esse tipo de programa ajuda a apoiar essas pessoas e dá uma segurança mais ampla para a sociedade. Bom, o nosso debate continua daqui a pouco. No próximo bloco, você vai ver a participação de outros países no WWP. Até já! Voltamos com a nossa discussão sobre o programa WWP do Banco Mundial, que mostra ao mundo as boas práticas do Brasil no combate à miséria. Veja na reportagem como outros países estão colaborando com o projeto. A cerimônia de lançamento do projeto WWP aconteceu no dia 21 de março durante o Fórum de Aprendizagem Sul-Sul sobre Proteção Social e Trabalho, no Rio de Janeiro. No evento, autoridades de mais de 70 países trocaram experiências sobre assistência social. O Brasil pode colaborar em primeiro lugar ao mostrar as melhores práticas de assistência social como o Bolsa Família. Em segundo lugar, ao compartilhar a diversidade de programas de assistência social que o país tem por meio das comunidades, se adaptando à realidade de cada local. É importante analisar esses programas destinados às comunidades que têm tradições e costumes específicos, como as que estão nas favelas. Aqui, conseguimos encontrar comunidades semelhantes às da população romena. Há alguns elementos do Bolsa Família e de outras experiências do Brasil que pegamos emprestado. Um deles é entregar o benefício somente para mulheres. Como a Albânia é um país mediterrâneo, a mentalidade é muito semelhante com a do Brasil. As mulheres são muito mais trabalhadoras e cuidadoras das finanças domésticas, e têm tendência de alimentar os filhos e serem responsáveis pela economia da casa. Outro ponto é condicionar o benefício ao registro na escola e vacinação. Na Albânia, o que a gente fez é que a condição não é proibitiva. Não negamos a assistência às pessoas. Basicamente, as pessoas recebem um bônus por seguirem essas condições. É uma leve modificação da ideia brasileira. Diretora, como é que está a participação de outros países no WWP? Como é a iniciativa de cada um deles? Como é feito o intercâmbio entre as nações? Tem centro de conhecimento de muitos outros países do mundo. Por exemplo, na China tem um centro de conhecimento sobre a mobilidade urbana. Na África do Sul, nós temos um centro de conhecimento sobre as áreas de saúde. Dentro do WWP também tem grupos de aprendizagem, muitos da África, muitos da América do Sul, que se reuniram para falar e discutir os problemas que eles têm resolvendo as áreas de desenvolvimento. É um projeto global. Agora, tem 180 países que são parte do Banco Mundial, mas sempre estão interligados sobre as áreas difíceis. Quer dizer, no Brasil, o WWP é o exemplo internacional de combate à pobreza. África do Sul, saúde e assim por diante. Então, são plataformas de troca entre países e dentro dos países, principalmente um país grande como o Brasil. Ministro, recentemente, o senhor, como ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, recebeu a visita do governo norueguês, não é isso? Exatamente. E com o intuito de coletar exatamente informações sobre as políticas sociais desenvolvidas aqui pelo Brasil. Quais são essas tecnologias sociais que o Brasil está exportando já para outros países? São tecnologias desde o Bolsa Família, mas tem outros programas, programas de microcrédito, por exemplo, que agora estão no projeto Crescer. O Brasil é um país que ele consegue, apesar de ter uma escala grande, ele consegue atacar na escala do problema. Programas de treinamento, de mão de obra, são vários programas e muitos deles se beneficiam da própria estrutura do Bolsa Família. Por exemplo, o ensino técnico, o Pronatec usa a estrutura do Bolsa Família, o programa de cisternas, tem um grande programa de creche que está sendo feito usando a estrutura do Bolsa Família. Então, na verdade, o Bolsa Família é, no meu entender, o cadastro único, o Brasil sem miséria, a base para você chegar aos mais pobres dos pobres. E os outros países que visitam o Brasil com o intuito de conhecer essas políticas sociais, já estão aderindo isso em seus países? É, quer dizer, na verdade é um fenômeno latino-americano, o Brasil, o México, são países que foram líderes nesse processo pelo seu tamanho, por ter começado, na verdade. É uma iniciativa que começou aqui em Brasília, Campinas, atingiu a escala nacional, mas são exemplos e isso está se espalhando no mundo todo, assim. Quer dizer, é uma tecnologia de combate à pobreza e à desigualdade no continente onde tem mais pobreza e desigualdade, que é a América Latina, que está chegando em outras partes do mundo. Diretora, e como é que outros países podem se informar sobre essas iniciativas brasileiras? Como acompanhar isso mais de perto? Outros países podem acompanhar esse programa sobre o site www.org.br. Tem todas as informações, programas, tem detalhes sobre os estudos, pesquisas, sobre os intercâmbios de informações, trocos entre os países diferentes, tem muitas, muitas informações para as outras pessoas. Diretora Deborah Wetzel, ministro Marcelo Nery, muito obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri